Bom, as fake news e o impacto sobre a democracia, pensando especificamente no Brasil, eu acho que nós fomos tomados de surpresa no Brasil, nessas últimas eleições, sobre o impacto e o alcance das fake news e do uso das redes sociais para objetivos da extrema direita, que aconteceu, talvez, penso, nós tivéssemos uma certa ingenuidade com o uso das redes sociais, principalmente do WhatsApp, de que ele serviria para socializar muito mais mensagens positivas ou mensagens de grupos ou mensagens individuais, mas não que essas redes sociais e especificamente o WhatsApp pudesse ser usado como um instrumento com objetivos de dominação, com objetivos de distorção da realidade e eu acho que somente no processo eleitoral, quando nós descobrimos que as fake news estavam com essa atuação, é que nós acordamos mais para essa realidade e eu acho que a alternativa nós ainda não construímos, acho que nós estamos buscando essas alternativas de até mesmo como que nós podemos utilizar das redes redes sociais para ou desconstruir o que fake news constroem ou para que a gente construa as nossas mensagens de maneira tão efetiva quanto as fake news constroem as suas mensagens e fazem chegar até as pessoas. E claro que a gente sabe que aí teve uma interferência de empresários, de capitalistas, etc, coisas que não estão no alcance do campo progressista, do campo das esquerdas, nem tão pouco são práticas que nós vamos usar. Mas eu penso que um olhar novo para a forma como essas redes sociais, elas podem trabalhar e nos ajudar a servir isso da democracia, é o que está colocado para a gente agora nesse momento, de compreender melhor, de compreender quem são os sujeitos, os destinatários das mensagens que nós mandamos, porque muitas vezes nós falamos para nós mesmos, então nós não conseguimos alcançar uma rede maior de pessoas. E isso as fake news e quem as utilizava já estava atento e o objetivo principal é esse. Então acho que nesse momento é um momento de reaprender como travar uma batalha, uma luta pela democracia num contexto do século XXI em que as redes sociais, esse mundo digital, ele entra e chega com muito mais força na subjetividade das pessoas do que os discursos, do que as palestras, do que os grandes papers. Acho que nós estamos aprendendo a lidar com isso.